Entrevista com o treinador Adilson Batista após o empate do Botafogo contra o Atlético Goianiense por 1x1 neste sábado em Goiânia. Professor, o empate do Botafogo 1x1 com o Atlético Goianiense, como você analisa a partida, como foi o jogo do Botafogo? Olha, é sempre difícil jogar aqui contra o Atlético Goianiense, um time muito bem organizado, uma belíssima estrutura, um candidato ao acesso pela organização que tem. E nós sabíamos da dificuldade, entramos com o intuito de também agredir, eu acho que nós tivemos um comportamento muito bom em termos de saída, de chegada e de transição, que era o nosso intuito, nosso objetivo, ele foi, grande parte ele foi concluído. Sabíamos da dificuldade da posse, do domínio, que eles iam ter mais a bola, iam rodar. Com o placar a favor, o nosso gol ali no belo lançamento do Tari, tinha uma penetração de Salatiel, é importante o Salatiel fazer gol, né? Depois de um período aqui, ele necessita, é importante, e tem crescido, né? Eu confio nesse atleta, como os demais. Nós tivemos uma postura e a gente sentiu que com algumas trocas ele ficou mais ofensivo, mais agressivo, e criando algumas dificuldades no meio, por isso da entrada do Carlos, para a gente fechar mais esse setor. O Chayno estava construindo e criando dificuldade para nós, a minha intenção era povoar mais o meio. Aí eu não quis tirar o Osman, porque o Osman é muito importante, provavelmente, na bola parada defensiva, né? Tanto na ofensiva como defensiva, e eu teria algumas dificuldades nesse sentido. E aí fiz algumas trocas em função do desgaste, do cansaço, do volume. E aí o Atlético também, ele se adiantou, a gente, eram mais bolas alçadas, mais onde o Vitão trabalhou bem, onde o setor defensivo trabalhou bem. Infelizmente, na última bola, nós não tivemos um comportamento adequado, acabamos dando condição e saiu o gol, né? Mas o importante é que nós pontuamos, nós precisávamos pontuar, é um adversário aí direto, né, que briga pelo acesso, está no bem. Então eu tenho que enaltecer, parabenizar pelo esforço, dedicação, entrega, e os atletas do Botafogo estão no parabéns. Professor, é um resultado que dá mais confiança para a sequência do campeonato, um empate fora de casa, diante de um time que é candidato ao acesso? É sempre importante, né? É importante você ir pontuando. Nós temos ali uma pontuação que nos dá a possibilidade de você sonhar, brigar. Agora teremos dois compromissos em casa, vamos tentar fazer o dever de casa, coisa que nós temos feito, com exceção do jogo de vitória, eu acho que a gente jogou bem também, mas cometeu três erros que proporcionou aí a vitória do Vitória. Então é a gente ter um pouquinho de calma, discernimento, tranquilidade, trabalhando, encontrando aquilo que a gente entenda que seja o necessário para cada partida e fazer com que eles entendam e aceitem aquilo que está sendo pedido por bem coletivo. Eu sempre penso no coletivo. Professor, dos 27 pontos conquistados, o Botafogo conquistou 16, são quatro jogos em casa com três vitórias, quer dizer, cinco jogos em casa com quatro vitórias e quatro pontos conquistados fora de casa. Como você vê essa campanha no Botafogo até então? E até um dado dos 16 pontos, a última campanha no Botafogo que tinha feito na Série B, que foi boa, chegou nessa rodada também com 16 pontos, uma campanha em todo mundo elogia. Como você vê esse desempenho no Botafogo? Eu acho que tem sido dentro da média, está um campeonato difícil, tem muitos clubes que vão crescer, que nós sabemos do potencial, da qualidade. O importante é que você está fazendo o enfrentamento de igual para igual sem temer ninguém. Evidente que às vezes você pode ter um pouquinho mais de dificuldade em termos de um volume, de um adversário ter um pouquinho mais de posse, mas eu acho que desde que chegamos muita coisa foi feita por bem. Coisa que o presidente pedia, o Adalberto e o próprio Pelaipe, a gente sair, marcar um pouquinho mais de cima, ter um pouquinho mais de posse, jogar um pouquinho mais ofensivo, criar mais chances. Enfim, eu acho que as coisas estão evoluindo. Então, nós temos que parabenizar esses meninos aí pela entrega, dedicação. E agora, tem um bom retorno para a gente pensar aí no próximo compromisso. Professor, dois jogos em casa agora, Tombense e Ituano. A importância de jogar em casa e fazer o papel do verde casa. Vamos por etapa, né? Primeiro a Tombense. Então, vamos se preparar adequadamente, é um jogo duro, difícil e tentar vencer esse adversário.